Esse parkour aqui parece ser um parkour simples e normal que todo mundo já jogou Mas na verdade ele tem um desafio muito maior por trás Que é não podemos pular neste hobby, gente Olha só, tem várias culpitas aqui pra colocar, né? Mas eu quero começar a passar logo, gente Porque o meu objetivo é chegar no final deste hobby Vocês acham que eu consigo? Se você acha que eu consigo, já comenta um emoji vermelho aí nos comentários E se inscreve no canal Gente, dá pra comprar o negócio do pulo E olha, não tem como pular Eu tô clicando aqui no meu teclado que nem doida É impossível, então Eu acho que eu consigo passar esse desafio aqui, sim Gente, eu acho que não vai ser muito difícil Ou será que vai? Eu não sei Tem muitas fases, mas Gente, tem um nobe lá num negócio Eu não sei se eu quero ir lá, não Eita! Olha, gente Nossa, se eu fosse jogar esse hobby, eu já teria pulado se eu pudesse, né? Mas não dá, pera Tem que escalar aqui Olha, gente Ah, esse aqui tava fácil Mas se eu não tivesse visto o Bacon Talvez eu não saberia, gente Eu não sei Vamos lá Checkpoint É passagem de escolher? Será que dá pra olhar? Ah, dá pra olhar assim É verde Ok Eu acho que... Gente, sem ver Eu acho que é o vermelho Mas eu vou conferir agora Oh! Não é que era mesmo? Nossa, gente Tô chocada comigo mesmo agora Eita, do lado O cara com um paraquedos ali Eita, e voltou Ele caiu Mas ele voou porque ele tem um balão, gente Como é que agora é o amarelo? Ah, tava óbvio, né, gente? Eu sou muito... Eu prevejo muito o futuro E agora? Eu acho que não pode encostar nessas negócios, né? Mas não é labirinto É só umas paredezinhas Assim, pra você ficar ligado Pra não tropeçar nela Ah, o que é isso? Ah, escada, gente Escada de arco-íris Nossa, eu amo tantas escadas desses obis Eu acho muito bonito E agora? Gente, temos escadas... Ah, eu some também Corre Corre, Natasha Ah, tá na jafranga E agora, gente? Bom, se o jogo não pode pular É impossível que não tenha uma fase Que a gente não consiga passar sem pular, né, gente? Se for pela lógica Vamos lá, então Que que é isso? Ah, ó Vem para Nossa, eu fui trollada Gente, eu jurei que a continuação era ali Mas não era Do nada, vem parar aqui embaixo Aqui a gente tem que cuidar Porque tem uma esteira E se a gente escorregar a esteira Não vai ser muito legal, não, hein? Que isso? É de adivinhar Ah, é ruim que nem dá pra fazer o bug De passar por um lado Tá, agora a gente vai ter que adivinhar Rosa, rosa Não Não é rosa, rosa Rosa, verde, verde Não é rosa, verde, verde Ok, rosa, verde, rosa Só porque agora eu não fui no repetido Rosa, verde, rosa, rosa, verde Aê, boa, gente As minhas previsões estão falhando Mas ok, vamos usar Aqui temos uns pedaços de lava Que foi muito fácil passar Olha, bolo de morango Bolo de morango E eu não morri nem uma vez Eu não morri, né, gente? Eu acho que não Ah, não Eu morri sim Naquelas portas ali agora Ah, eu pensei que eu tava passando Assim por meio jada Eu pensei Ah, tô muito profissional Nesse hobby Pessoal, comentei aí O que vocês estão achando Desse hobby Vocês estão achando fácil Ou difícil? Eu tô achando fácil Até por enquanto Não sei Vamos lá Passando aqui de boa O bom é que aqui tem várias escadinhas E aí é muito fácil de passar Tá, a gente tem que cair Eu já caio direto no checkpoint Olha só Vamos lá, galera Muitos blocos coloridos Ai, eu amo Eu já falei pra vocês Que eu amo coisa colorida Inclusive, se você não ouviu Minha música bem mais colorida Corre aqui no canal Assistir, gente Que o clipe tá muito legal Vamos lá Labrinto Eu vou ir sem olhar, gente Eu vou ir pela direita Eu vou ir por aqui Eu vou ir pra onde a vida me levar E ela me levou diretamente Tipo uma parede sem saída Olha que legal, né, gente? Não, pera Ó, é por aqui É por aqui Tá bom, gente Eu vou parar de roubar Acho Não, eu não acho nada Eu acho que eu tô errada Eu acho que é pra cá Eu acho que é por aqui, ó Deve ser por esses lados Ó, já estamos na cor verde Ó, já fomos pro azul Passamos, ó, gente Eu não roubei Eu não roubei Ok, vamos lá, galera Eu quero muito chegar naquela fase Daquele nobe gigante lá Gente, que legal Ai, meu Deus Nossa, isso aqui pula Eu não tava esperando por isso, não Gente Parece que é esse parkour que tem, gente Na vida real Não sei se vocês já viram Que você escala um negócio assim Ok Eita, que eu vi uma cara Ela brava lá, não sei Nossa, essa esteira Eu tô me levando pra trás Pera Não, gente Aqui, ó É só ir deslizando Deslizando para um lado e para o outro O que é que é isso? Ai, aquele desafio da parede Pera Não, agora não, né, Natasha? Calma Será que eu já vou pra cá? Eu já vou pra cá Que eu sou vida louca Pera Ai, eu já tenho que passar aqui E corre Só corre Ai Deu boa Deu boa Ai, que óleo Gente, eu tô toda hora querendo pular Mas não dá Cara, olha Gente, olha só Esse jogo é meio roubado Vocês não acham? Olha só Calma, você vai deixar me esquecer Eu tô voando Eu tô flutuando Eu tô pisando no invisível Essa história tá estranha, hein, gente Muito sus Mas vamos lá, galera Se você ainda não se inscreveu no canal Clica aí pra se inscrever E se tornar um bandinho Ok, vamos lá Muito de boa Muito tranquilo Tranquilex Checkpoint E vamos lá, galera Que falta pouco Eu acho que a gente já tá chegando No final desse hobby Quantas fases será que são? Não dá pra ver A gente só vai descobrir Quando a gente chegar no final Mas olha A gente já deu uma volta completa Quase Vamos lá Que a gente tá chegando aqui Boneco gigante Será que a gente vai entrar na barriga dele? Porque todo hobby Geralmente tem isso Nossa, a roupa dessa pessoa Parece uma abelhinha, gente Não sei Quando eu vejo preto e branco Eu penso Ou em trânsito Ou em abelha Gente, eu não sei Se vocês também pensam isso Mas é uma loucura Da minha cabeça Ai, meu Deus Aqui Vamos escalar aqui Aqui tá fácil, ó, gente É só um caminhozinho de boa Um pé de feijão Ok Gente, estou vendo muitas cores Cara, eu tô muito ansiosa Pro chegar naquela fase ali Ela parece ser uma fase muito legal, gente Eu tô vendo gente voando Será que no final a gente ganha Esses negócios que tem pra comprar ali? Ou será que essa pessoa comprou? O que é isso? Tá querendo me atrapalhar? Olha o tipo da pessoa aqui, gente Mas você não vai conseguir não Porque eu já estou passando Ou será que ele quer me ajudar? Não sei, gente Ah, pera É de adivinhar de novo Ah, tá Ok, esse aqui Agora é o É o vermelho Gente, eu acho que ele quer atrapalhar Com esse arco-íris dele Não é possível Ou não, eu não sei Eu estou muito na dúvida Eita Ah, ele tá testando pra gente Eu acho que ele quer ajudar mesmo Ok, é o azul Uuuuh, gente Acho que estamos passando Pelo lugar assim Não muito confortável De ficar E olha os dentes desse boneco, gente Tudo amarelo Tudo podre E a gente entrou na barriga dele Mas a gente já saiu Foi muito rápido Meu Deus, não tenho nem de fazer a digestão Olha aqui Olha o dinheiro, gente Cheio da grana Cheio dos robots Ok, vamos lá Estamos chegando em algum lugar Acho que lá é o final, gente A gente tá chegando E mais arco-íris Nossa, eu amo arco-íris, gente É muito lindo Ai, ok Que isso Chegamos numa parte de água De piratas De coisa assim Olha só, gente Tem um navio aqui Tem um esteleto Eu que não quero... Pera Como é que ele pulou Gente, como é que ele pulou Ele tá burlando as regras Ou será que quando a gente chegar no final A gente consegue pulo de volta Vamos entrar aqui no tubarão Te amo Ok Gente, eu quero muito... Ou será que ele comprou esse negócio Não sei Eu quero torcer pra ali no final A gente recuperar O nosso poder de pulo de volta Porque tá muito agoniante Não poder pular Calma, eu tenho que escalar aqui E o menino ali Passando mal de boa, gente Porque ele consegue pular Olha que legal É que esse negocinho que eu esqueci o nome Deixa eu apertar todas as bolhas aqui Vamos lá Mais arco-íris Gente, o dono desse mapa Ele é que nem eu Ele gosta de arco-íris Tá Eu vou seguir o carinha Ele disse o que é pra mim Aqui eu não sei se o outro lado não podia, né Mas melhor não é O que é aquilo, gente? Vocês viram um bicho branco ali? Redondo? Que negócio estranho Tá Eu vou ter que esperar o negócio respawnar Porque o menino fez questão de ir na frente Então a gente tem que esperar de novo Ok Nossa, a escada vai aparecendo E vai sumindo ao mesmo tempo Eu tô chegando no final, gente Eu nem acredito que eu tô chegando no final Ok Sobe, sobe, sobe Aqui, aqui, aqui Aê, gente Cheguei Chegunte E Eu recuperei meu pulo, gente Aê Nossa, eu nem acredito que eu tô pulando novamente Que isso? Vamos ver o que tem aqui Tem um lock block Ah, eu já peguei Ok Tem carinhas Ai, super happy face O que mais que temos aqui? Temos morphs Pra gente virar outra pessoa Loupinhas Mas eu gosto da minha roupinha mesmo E tem negócio de velocidade Limpar inventário O que é aquela pizza? Ah, aqui, ó, gente Tem o tapete Tem pizza Tem bola Tem bolo Tem tudo que é coisa Ah, era esse bicho aqui que eu vi, gente, voando Vou comer um bolo Tem a mola também E eu quero voar Nossa, agora sim eu posso voar também, gente Aê Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal O link do jogo vai estar na descrição Me sigam no meu Instagram Arroba na taxa Panda Oficial E use o meu starcode PANDA Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga no Instagram Arroba loja na taxa Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.